E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu tô fazendo aqui sobre relacionamento. O dia dos namorados aqui no Brasil tá chegando. Eu acho uma besteira isso, entendeu? Por causa do capitalismo. Trocou agora o mundo inteiro com a memória em outro dia. O Brasil com a memória em outro, diferentão. O dia dos namorados tá chegando. Eu achei muito importante a gente ter um debate aqui no meu canal, como nós somos todos jovens, sobre relacionamento cristão, que é uma parada que... as pessoas tão precisando aprender. E o primeiro tema que eu quero falar com vocês é Como funciona um namoro cristão? Será que é tipo namoro de alienígenas? Sabe, de outro mundo, assim... É um negócio muito diferente. Um namoro cristão, gente, é um namoro normal, como todo mundo namora, só porque com alguns princípios bíblicos acrescentados pra fazer a coisa funcionar e dar certo. Eu acredito muito naquela frase assim, se começou errado, vai terminar errado. Mas se começou certo, não tem fim. Então o namoro cristão, ele é baseado nisso, entendeu? Em você começar certo pra aquilo não ter fim. Pra virar um casamento, pra vida toda, até que a morte nos separe. E, enfim... É realmente um compromisso sério, onde duas pessoas estão engatando pra ser pra sempre. O que é certo pra ter um começo bom em um namoro cristão? A oração, gente, é a base de uma vida cristã, certo? Então no namoro, quando você se interessa por alguém e você está interessado em namorar com aquela pessoa, a oração também tem que fazer parte desse seu novo momento. Para um cristão de verdade, quando ele vai namorar, ele começa a orar a respeito daquilo, entendeu? Pra que Jesus traga uma confirmação ao coração dele sobre se esse passo que ele está dando na vida dele está sendo certo, está sendo a vontade de Deus ou ele não está sendo a vontade de Deus. Eu não acredito em profecia de relacionamento. Então essa coisa do profeta chegar e... Eis que eu te digo que a tua, Rebeca, é a Joana da esquina da sua casa que congrega na sua mesma igreja. Eu não acredito muito nisso, porque assim... Eu acho estranho. É, eu acho estranho. Acho estranho esse tipo de profecia. Mas eu acredito que Jesus confirma, entendeu? De outras formas e de outros jeitos. Um jeito geral que Jesus confirma é através da paz que ele coloca no seu coração sobre aquela pessoa. Onde existe dúvida, não existe Deus. Porque em Deus tudo é muito claro, entendeu? Todas as suas escolhas que você vai fazer são muito bem esclarecidas. Então é impossível algo que vem de Deus te causar dúvida. Por isso que esse tempo de chamar pra orar, como jovens crentes falam, chamar pra orar com alguém é muito importante, entendeu? Porque isso vai trazer paz pro coração das duas pessoas ou não, entendeu? Paz pro coração dos pais dessas pessoas. É muito importante essa confirmação de paz também no coração daqueles que são seus líderes espirituais. E durante esse tempo de oração, pra sentir essa paz, você tem que começar a se perguntar algumas coisas. Será que essa pessoa vai me apanhar no meu ministério? Essas pessoas se encaixam nos meus planos do futuro? Os planos do futuro dessa pessoa são parecidos com os meus? Qual a visão do futuro que essa pessoa tem comigo? Então essas perguntas, quando elas têm uma resposta, elas dão pra você ainda mais, ficar mais firmado ainda, que isso é algo de Deus ou não é, entendeu? Outra coisa que resume esses pontos atrás, essas perguntas que eu disse que vocês precisam ter, é a questão do julgo desigual. Às vezes a gente fala muito que o julgo desigual é só uma pessoa que é da igreja e uma pessoa que não é da igreja, ou religiões diferentes, igrejas diferentes, esse tipo de coisa. A questão do julgo desigual é muito mais ampla do que uma questão de um cristão namorando um não cristão. Você tendo esses questionamentos humanos, não somente espirituais, mas humanos, do tipo, essa pessoa está alinhada comigo, sim ou não? Se essas perguntas forem em positiva pra você, então isso tudo te gerou uma confirmação. Junto com a paz que você sente com aquela pessoa, para com aquela pessoa, que é algo de Deus. Você não pode aceitar menos do que aquilo que Deus tem pra você. E não pode ser mais com eles, tem que ser mais, mais. 10, 10. Sacou? Eu preciso muito que vocês deem bastante like nesse vídeo, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, pra que essa série tenha um engajamento bom aqui no canal e no YouTube em geral, tá bom? Me segue nas redes sociais também, gente. Aqui na descrição do vídeo vai estar todas as minhas redes sociais, me segue lá, tá bom? E deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou sobre esse vídeo, sobre o que eu falei aqui. Deus abençoe vocês, até a próxima então. Falou!